Nós temos algumas ações que a gente está estudando e vai anunciar. Primeira coisa, a gente precisa ter um sistema e aprimorar o Placom, porque o que acontece hoje? Os registros que eram feitos, que eram percebidos pelos professores, registrados no sistema, eles não tinham nenhum tipo de encaminhamento. Você não encaminhava para a Secretaria de Saúde para fazer o acompanhamento em termos de saúde mental. Você não encaminhava para a Secretaria de Segurança. Então, primeira coisa, nós vamos desenvolver um sistema que dê o andamento e que a gente fique sendo constantemente alertado que aquela demanda, aquela chamada está em aberto. Segunda coisa, contratação de psicólogos para as escolas. Então, nós vamos investir muito na saúde mental. Nós vamos ter uma rede de profissionais que vai ser contratada para prestar assistência às escolas. Porque muitas vezes quem faz isso dentro do convívio é um professor que ele fica de fora observando se tem algum problema. Então, nós vamos aumentar essa quantidade de profissionais. Nós vamos ter os professores responsáveis por olhar que tem o contato com os alunos. Então, parte do tempo eles vão dar aula, parte do tempo eles vão estar observando o ambiente, eles vão estar conversando com os alunos, eles vão estar tentando detectar problema. E, além disso, uma equipe de psicólogos que esteja presente, com bons profissionais selecionados. Terceira coisa, segurança. Nós vamos contratar equipes de segurança. Em tese, nós vamos ter segurança privada nas escolas para criar vínculo. Segurança desarmada, mas para estar monitorando o ambiente. Aumentar as rondas policiais, então a patrulha escolar vai ser reforçada. E aí o trabalho de inteligência, o aprimoramento do trabalho de inteligência, para que, por meio do monitoramento de redes, a gente possa se antecipar ao problema. A gente já vem fazendo isso, a gente se antecipou em muitos problemas. Nós conseguimos evitar muitas situações. Infelizmente, aquela que a gente não consegue evitar tem o resultado que nós não queremos, traz dor e a gente vê que precisa ainda aperfeiçoar os nossos mecanismos de combate, a esse tipo de crime, nós vamos aperfeiçoar. Eu acho que todo mundo tirou lições aprendidas com relação a esses casos. A própria imprensa tirou as suas lições de como cobrir esse tipo de situação, para não estimular, não provocar a centelha que acaba desencadeando. Então, todos nós estamos aprendendo com essa situação que foi terrível e tentando construir medidas que sejam efetivas, que não adianta nada também ali no impulso você sair pensando uma série de coisas que lá na frente não vão funcionar. Então, a gente está procurando ter algo estruturado, que vai envolver comunicação às áreas competentes do governo, seja a área da saúde, seja a área da segurança pública, por meio de sistema, mais profissionais especializados na escola, vigilância, segurança na escola. Então, a gente vai disparar esse conjunto de ação para dar essa percepção de segurança, garantir a segurança dos professores, dos profissionais de educação, dos alunos, para que os pais tenham tranquilidade enquanto seus filhos estão na escola, para aprender, para construir ali o seu futuro, que é o que a gente quer.